E aí pessoal, aqui é o NET com mais um vídeo sobre Dark Souls 3, hoje vou mostrar para vocês como é que você acelha uma nova área secreta do jogo, tá? Você tem que sair aqui do boss ou nisco, tá? Depois de ter matado ele, saindo aqui da fogueira, a gente vai seguir esse caminho Tá, vamos lá. Chegando aqui na ponte, é só você derrubar a ponte, tá? Batendo aí nas cordas Você não precisa fazer o que eu fiz aqui, tá? Ficar em cima da ponte, aí você acaba caindo e perdendo HP É só você ficar um pouquinho antes da ponte, quando você derrubar ela, vai ter uma escada para você descer na própria ponte, tá? Chegando aqui, estamos no lago de fogo. Bom, aqui tem um truque para você eliminar esse inimigo aqui, tá? Vai até o final ali, vai ter um baú, você vai atacar o baú, vai sumonar o bicho, tá? Mimed, eu acho que é o nome dele E... Traz ele para cá, tá? Ele vai atacar o outro inimigo ali Então esse é um truque aí bom Porque ele dá muito dano, então Ele já te ajuda na luta aí contra O demônio lá embaixo, né? Olha, já tirou 50% de HP ali, você vai e finaliza agora Tem uma outra forma também, caso ele morrer e você não conseguir Eu aconselho estar nessa área aqui, pelo menos o level 55 ou mais O que você faz? Atrai ele, quando ele começar a subir a escada Você espera ele descer, quando ele estiver descendo você vai e ataca ele também Porque ele não ataca quando ele estiver descendo a escada, tá? Também é uma maneira boa aí de enfrentar ele Bom, é isso aí pessoal, fica aí com o final da luta contra esse demônio Tá? Isso aqui é a entrada do Lago de Fogo O Lago de Fogo é uma área secreta do jogo, tá? Se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like, seu favorito E em breve, pessoal, vou estar trazendo aí algum vídeo de Lineage 2 Preciso ver como é que tá o Lineage Tá? Se tem alguma novidade pra gente postar por aí Faz tempo que eu não entro lá Valeu, um abraço, até o próximo vídeo